Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo nosso aqui do canal. Pessoal, hoje é sábado, dia 30 de julho, e tá um sol bonito e tal. Vou tá aproveitando pra fazer um vídeo pra vocês, como que se faz o biogás desde o início, né? Desde a coleta lá do cocô da vaca, a diluição em água, como se tira o biogás, até o uso final no fogão, tá? Vou tá fazendo esse vídeo pra vocês hoje. Mas antes disso, gostaria de pedir pra você, que está me assistindo, que esteja se inscrevendo aqui no canal. Assim você estará me ajudando, tá? O canal a crescer. E é isso aí. Tá pegando aqui o baldinho. Mais ou menos um balde desse aqui dá. Vai no carrinho de mão mesmo. Vou pegar uma colher de pedreiro, que eu uso pra tá pegando lá o estruque. Isso aí pessoal, estamos a caminho do curral. Aqui é pertinho, mais ou menos uns 500 metros perto de casa, tá? Tá fazendo a coleta lá do cocô da vaca fresquinho. Provavelmente o rapaz já tirou o leite agora de manhã. E chegando lá, a gente volta com o vídeo de novo, tá joia? Aí pessoal, já chegando aqui no curral do rapaz. Ele faz a retirada do leite. Tá o gado todo ali já. E estamos quase chegando pra fazer a coleta então do estruque fresquinho, que é o mais indicado pra fazer o biogás. Aí pessoal, cheguei aqui no curral, agora é hora da coleta. Dá pra ver que é um estruque... De pouco tempo. Que a vaca descritou. E esse é o melhor... Pra se fazer o... O biogás, tá? A gente vai tentar encher um balde. Esse balde... Depois de cheio... Vai render... De 3 a 3,5... 3 baldes e meio... Diluído em água. Que nós vamos colocar... Dentro do biodigestor. Pra tá ocorrendo a formação do biogás. Tá joia? A gente vai seguir fazendo a coleta aqui. Chegando lá em casa, a gente vai fazer o preparo então da... Do estrumina com água. Pra tá diluindo e jogando lá dentro. Tá joia? Até daqui a pouco então, beleza? Pessoal, consegui achar mais um... Um pouco aqui ó. Perto de um bambuzal. Um das vacas também ficam... Deitadas. Que lá na mangueira eu cheguei um pouco atrasado e o... O rapaz fez a... A limpeza já, né? E descartou. O interessante pessoal é... Catar bem por cima assim ó. Pra tá um coco... Livre de terra. E outros tipos de sujeira, né? Senão isso pode atrapalhar... A formação do biogás. Tô com o baldo aqui já... Praticamente pro meio. É um processo bem rápido. Não é demorado. É um negócio bem legal de se fazer pessoal. Tá aí pessoal. Feito já coleto. Balde já cheio de estrumina de vaca. E aproveitando também... Já tô levando uma lenha. Pro meu fogãozinho que eu aqueço a água. Pro chuveiro, tá? Pra quem ainda não assistiu... Pode tá procurando aqui no canal. Que tem um vídeo. Tá? Explicando... Como eu fiz também. Um fogãozinho com aquecedor de água. Tá ok? É isso aí. Bora lá pra casa. E a gente vai começar o processo então de... De colocar lá... O esterco com água já diluído. No biodigestor. Para a formação do gás metano, né? CH4. Isso aí pessoal. Depois de um tempinho já cheguei aqui em casa. E agora só a gente tá... Início a preparação. Isso aí pessoal. Agora a gente vai tá... Colocando esse cano aqui pessoal. Caso venha acontecer um... Pequeno entupimento. A gente pode tá... Desentupindo. Tá? Quando eu fiz o subido de gestor aqui ó. Acabou dando um problema aqui no encanamento. A gente vai tá de tá um... Uma curva de 45 graus. A gente vai fazer isso que eu vou colocar aqui ó. Estão aqui ó. Tem que... Tem que tá colocando esse canto pessoal. Pessoal, lá era. Já colocado. Caso venha ter o pimenta. É só a gente tá fazendo isso aqui. E vai tá rodando certinho. Pessoal, finalmente... Pessoal, finalmente... Chegamos... Na parte do... Do preparo, tá? A gente vai tá dividindo... Pequenas proporções, tá? Pra tá diluindo em água. Isso facilita bastante. Importante também é tá usando... Uma água de boa qualidade, tá? Limpa. De preferência, uma água de mina. Não pode ter cromo. Senão, mata... As bactérias que formam... O gás metano. Então, tudo isso tem que tá... Prestando bem atenção, pessoal. Eu creio que... Esse tanto aqui por vez... Já tá bom pra gente tá diluindo, tá? A gente vai pegar uma água aqui que eu já... Juntei aqui no tanque mesmo, tá? É uma água de mina, água boa. Bem limpinha. A gente vai pôr mais ou menos uns três baldinhos desse. E a primeira parte da diluição, pessoal... A gente faz aqui com a colher de pedreiro mesmo, tá? Vai mexendo bastante, tá? Até que o strume vá se diluindo mesmo por completo. Essa é a primeira etapa. Interessante, pessoal, que... A formação do biogás... Logo que você começa a diluir em água... Acontece... Assim, bem rápido. Essas bolinhas que vocês estão vendo aí... Se deixar mais ou menos uns cinco minutinhos... Vim com isqueiro aqui, já dá uma... Já quer pegar fogo, pessoal. Então é muito rápido. Ó, essa é a primeira parte, pessoal. Agora a gente vai... Tá usando um cabo de vassoura... Pra tá batendo, ó... Como se fosse um sabão caseiro. Você vem, bate... Mais um pouquinho. Tá? Aqui tá um pouquinho grosso. Eu não posso estar colocando mais um pouco de água. Me facilita na hora de... Descer no encanamento ali. É isso aí, pessoal. Montinho já pra tá virando ali no... No biodigestor. A gente vai começar o processo de... De colocar, então, no... No biodigestor pra formação do biogás. É isso aí, pessoal. Acabei de ligar o motorzinho aqui, ó. Tá sugando o gás já. Indo pro cilindro ali de armazenamento. Eu liguei pelo fato de facilitar, sabe... A descida do... Do strume aqui. Tá joia? Agora a gente vai fazer... A parte da... Na colocação do... Do strume já diluído. Todas essas bolinhas, essas formações aí... Já é do biogás, pessoal. Já tá formando. Agora a gente vai colocar aqui. Já vai pra dentro do biodigestor. E a partir de agora. Então já começa... A se formar o biogás lá dentro. Tá? Interessante, pessoal. Que eu coloco... De uma a duas vezes por semana. Apenas aqui no biodigestor, tá? Eu não preciso estar colocando... Todo dia não, tá? A parte mais difícil... É você colocar a primeira vez. Até sem encher o biodigestor. Depois é... É bem pouquinho que vai colocando, pessoal. Tá? Você vai renovando só pra... Pra fortalecer as bactérias mesmo, tá? Que forma o biogás. Aí, pessoal. A importância de estar colocando... O caninho que eu falei, ó. Às vezes ele dá uma enroscadinha ali, ó. Aí. Acabou de descer. Mas é defeito o fato do... De ter dado um problema aqui dentro. Deu o maior trabalho, pessoal. Precisei que quebrar. Que talhadeira. Quase um dia de serviço. Aqui é uma caixa de concreto. Tive que quebrar e... Meio que no improviso adaptar um... Um cotovelo de 45 graus. Tem dois. Até sair lá embaixo. Então é isso que... Às vezes acaba acontecendo isso aqui. Mas fazer o que? Tive que fazer, senão eu ia perder o digestor de vez, tá? E eu fiz isso e acabou dando certo. Olha, pessoal. Que bacana, ó. Como havia já dito pra vocês... Aquele balde de... Estrume de vaca... Ia render três baldes preparados. E é exatamente isso, ó. Um que eu já havia colocado. Mais dois já diluídos em água, pessoal. Vou tá colocando o restante aí. E já já a gente volta, tá? Com mais detalhes. Pessoal, já finalizando aqui. Vinhando aqui apenas o restinho. Interessante, pessoal. Que é o seguinte, tá? Não é só com essa matéria-prima aqui que faz o biogás, tá? Você pode tá usando o resto de alimentos, tá? Eu não costumo jogar alimentos porque eu sou contra, entendeu? Tudo que a gente faz, que a gente consome. Porque eu acho que não acho justo. Você tá fazendo... Pra sobrar e perder, entendeu? Tem muitas pessoas passando fome no mundo, então... Acho que é mais justo fazer e já consumir tudo, tá? Não acho correto tá fazendo isso, não. Mas... Caso você tenha aí... O resto de alimentos velho, pode tá jogando aqui, pessoal. Agora pra finalizar aqui, pessoal. Costumo despejar água. Tá fazendo uma lavagem no cano pra não tá secando, né? Já fica bem bacana já pra próxima... Próximo abastecimento, pessoal. Agora é a hora da gente tá... Desligando aqui o... Motorzinho, tá? Já fez também a... A retirada aqui do biogás. Tá? Já tá armazenado aqui no... No cilindro de GNV. Costumo armazenar o biogás aqui. E... Agora vamos já fazer também a transferência, pessoal. Pra este botijão aqui, ó. E já já eu vou mostrar pra vocês... O funcionamento do fogãozinho lá. Que é preparado pra este tipo de gás. Gás metano. E a gente vai fazer já um... Um café daqui a pouco. Deve a água nesse gás aqui, pessoal. Fazendo a transferência, tá? Isso aí já já a gente volta. E aí, pessoal? De volta com o vídeo aqui. Colocando já... Com o gás aqui no... Com o fogãozinho. Você vai... Tá acendendo o fogo aqui. E já tá funcionando, pessoal. Aquecer uma aguinha aqui pra fazer um café. Isso aí, pessoal. Isso aí é um biogás. Gás metano. Feito... Estrume de vaca. Bem legal, né? Isso aí, pessoal. Vocês gostaram do vídeo, tá? Pensa que você esteja se inscrevendo aqui no meu canal, tá? Vai estar me ajudando muito. E não existe nenhum canal que sobreviva se não tiver pessoas inscritas, né? E que estejam, de fato, dando apoio, tá? Pode estar se inscrevendo. Que assim que eu estiver postando novos vídeos, vou estar passando mais conhecimento pra vocês, tá? Podem estar compartilhando também. Enfim, é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos encerrar com a imagem aqui do... Do fogãozinho trabalhando, pessoal.